Boa tarde a todos, vou fazer, a todos do YouTube aqui, um para-brisa para ser instalado aqui, daqui a pouquinho mais aqui para vocês. A primeira margem de cima eu fiz na borracha, marcação e borracha. As margens de baixo você pode fazer direto. 35% de visibilidade, vai dar mais ou menos 4 bolhas em cima, 4 bolhas embaixo. E se tiver bastante calor, a secagem é mais ou menos 2 dias aqui para todas as bolhas sumirem. 35%, a visibilidade é boa. 35% de visibilidade. Aqui ó, deixa só o barulho do soprador, fica legal Aí eu põe uma musiquinha aqui pra ficar funcionando Pessoal, curte mais uns vídeos assim, ó, do que se eu fizer um vlog, falar alguma coisa, não dá certo Mas é difícil pegar o time, Chad, pegar o time certo Pessoal que pega o time, né, tem cara que fala um monte de bosta e ganha um monte de views aí, pô Você sabe que tem taxista, Uber também? É, tem Uber, não, desculpa Tem youtuber, Uber, youtuber e taxista também Tem um cara que é youtuber, é um dos primeiros da Uber Ele explica como que ganha dinheiro com a Uber Tem um custo que já sai o copo d'água no painel, não tem? Você não pode derrubar o copo? Eu vou levar esse carro ali no radiador, não vou tirar essa barulha não, pera um pouco Tem que atravessar essa faça no meio da rua, Luda Tá na filha do banco lá, tá lá vendo, ó Gabriel, ó E a mãe com a cara de bosta, cara Ela te abraça, cara, tá te abraçando o meu direito, né É pro Instagram Só uma fotinha só Então vamos agora pra mais um bolimento de bolha E aí Ah, o Paulo, eu compro um Mixer Racer O Paulo, um G2 GPS Comprou hoje, eu tenho aqui Comprou hoje, eu tenho aqui Até curtir a vida muito Deu vontade de comprar E comprou um Mixer que combina com o CDJ É 750 Pai, né Caríssimo É mais caro que o próprio CDJ Comprou hoje, ó E aí 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 Morreu rapidinho, voltando para o cara, né? Por que você deixou no seu arco, pela cara do corado? Estou voltando para o cara que nem dirigia. Nem gravatinha, né? Tudo mesmo, não dirigiu. Tá bom? Não, 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 não. É de gêmeos, né? Gêmeos, né? É gêmeos. Meu pai nasceu também nessa época. Pra você que é de gêmeos. É um ascendente, né? É de gêmeos. É de gêmeos. É... Não, não, não é prez escola, mas ela nasceu Eu nasci 18 de junho Toda vez que é meu aniversário é prez escola Fica casa Prez escola, gente que gênio Fica casa E eu peguei o dinheiro, você não vai passar a brinca? Não deu nada, hein? Fica que pode, mano Caraca, que garoto Já saiu já? Pegou já? Nossa Peguei o dinheiro, você atrasou o dinheiro Não vai sair não agora Até trabalho Nada O roubo do governo é um roubo da porra Eu tinha 700 reais lá, fui ver que tá 790 Isso é menos 10 reais Resita? Há 10 anos atrás, 700 reais Se fosse um tesouro de dentro de 13 por cento ao ano, eu tinha 1.500 reais 13 por cento ao ano, eu tinha mais de 1.500 reais Vale a pena nenhuma Eu tenho um problema lá, não sei o que é material, mas se você quer um material transparente, eles estão querendo me vender só meia bublina Eu tô sendo bem sincero com você É 15 neta de filme, 750 reais Aí a minha proposta pra você é eu te passar o representante do material Esse material não sai É muito difícil de sair Você compraria o material e não pagaria a mão dela por fora Entendeu? Eu posso te cobrar aí 55 reais a instalado 55 reais, 40 reais por metro instalado E aí você compraria o material por sua conta Porque não vale a pena Entendeu? Não vale a pena comprar um pedaço, eles não vendem um pedaço Só vendem acima de 15 metros, entendeu? Eu tô com a amostra aqui na carteira Entendeu? Tô com a amostra aqui na carteira Eles não me liberam menos Esse material é muito caro Olha, esse vídeo tá sujo, tá precisando na hora Ah, tá com cola É, tá com cola Para tirar a mão Das espelhas Essa é a Beopro? É É a Hero 4 Hero 4, só que é a Hero 4 básica, né? Mas é boa pra caralho Não é porque a outra tem mais função, entendeu? Essa é da hora que ela tem a tela atrás Essa é a tela atrás Essa aqui não tem Essa aqui é 1700 Eu achava que ela não era boa não Não tava nem ligando Claro que eu peguei o bagulho Mas... 1500, 1700 Um conjunto inteiro, né? Um tudo Jogo É porque tem a tela atrás É mais caro Tem a tela atrás Tem uma filetante Filho para a brisa Do Honda City E aí 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 Você vai tirar a água Mas primeiro Vamos colocar o filme Totalmente centrado Para não ficar brecha Então você vai arrumar o filme Você vai deixar ele legalzinho aqui Vamos armar um pontinho aqui Tirar a água do meio Vai puxar o canto Vai empurrar aqui Para baixo E as bolas Acabamento final Correto E aí 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 Beleza E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Curte e compartilhe esse vídeo Obrigado Oi Dona Aleda Tudo bom Curte e compartilhe esse vídeo Obrigado Tchau